Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a nossa primeira aula do nosso curso atualizado de cálculo numérico. É isso mesmo, tá? A gente vai fazer uma versão atualizada do nosso curso. Se você não sabe, a gente tem um dos cursos de cálculo numérico mais acessados do Brasil, tá? E a gente recebe muitos feedbacks positivos sobre esse curso e muitas pessoas pedindo uma atualização desse curso. Então resolvemos fazer uma atualização e você vai receber em primeira mão, tá? E a gente vai fornecer a primeira aula para você hoje. Nessa nossa aula de hoje você vai aprender de forma simples e rápida sobre a representação em aritmética do ponto flutuante, tá? Mas antes da gente mostrar isso para você, queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Você conhece alguém que esteja estudando cálculo numérico e precise aprender cálculo numérico de forma simples, prática e rápida? Então já compartilha esse conteúdo com essa pessoa e já te convido também, tá? Já te convido também a se inscrever na nossa comunidade no Telegram, o link está aqui na descrição desse vídeo, tá? Então vamos lá para você entender como funciona o sistema de aritmética de ponto flutuante de forma simples e rápida. Então olha só, tá? O sistema de aritmética de ponto flutuante é baseado na representação dos números nas máquinas computacionais. Então as tuas máquinas computacionais vão estar representando o teu número em aritmética de ponto flutuante, tá legal? E você pode perguntar, certo professor, mas como é que eu represento um número em aritmética de ponto flutuante? Então vamos lá, imagina que você tem um número X aqui e preste bem atenção nisso aqui porque isso aqui é o que você vai utilizar para representar os teus números em máquinas computacionais, tá legal? O teu número em aritmética de ponto flutuante. Olha só, você tem um número X e aí você vai ter o seguinte, ó, mais ou menos, que o número pode ser positivo ou negativo e aí você vai ter isso aqui, tá? Sempre assim, zero vírgula para representar o número em aritmética de ponto flutuante, tá legal? Zero vírgula, aí você tem os dígitos do número, ó, D1, D2, D3 até o dígito DT que é representativo do número de dígitos do teu número X, tá legal? De D1 até DT você tem a tua mantissa, você chama isso aqui de mantissa, tá? E aí você vai multiplicar isso aqui por uma certa base, que o teu número vai ter uma base, tá? E elevar esse cara, essa base, a um certo expoente. Então você vai ter um expoente também, tá legal? E aí você tem algumas observações que você precisa verificar desse teu número aqui, ó. Então observa isso aqui, X é igual a mais ou menos 0, D1, D2, D3 até DT multiplicado pela base elevado a esse expoentezinho E aqui, tá legal? E aí o que acontece? Olha só, verifica isso aqui, tá? Esse teu primeiro dígito aqui, ó, esse D1 aqui, ele precisa ser diferente de 0, ele tem que ser diferente de 0, tá? E esse teu expoente aqui, ó, pelo fato da tua máquina computacional possuir uma memória finita, tá? Ele vai ter um limitante inferior e um limitante superior, tá? Ou seja, ele pertence ao intervalo de eminho até emão. Eminho é o limitante inferior do expoente e emão é o limitante superior do teu expoente, tá legal? Então é assim, ó, de forma bem simples e rápida, através dessa expressãozinha aqui básica, ó, que tem uma mantiça, uma base, um expoente e um certo número de dígitos, tá? Que você vai representar o teu número em aritmética de ponto flutuante, beleza? Coloca aqui nos comentários se você já sabia representar números em aritmética de ponto flutuante, se essa aula ajudou você nos seus conhecimentos, nos seus estudos, fornece o feedback pra mim dessa aula e coloca aqui nos comentários também se ficou alguma dúvida pra gente interagir, beleza? No mais, espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula e não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, beleza? Beijo grande, forte abraço, muitíssimo obrigado pela sua audiência e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!